Oi pessoal querido, tudo bom meus alunos, meus amores? Estou morrendo de saudade de vocês, mas enquanto a gente ainda não consegue se ver pessoalmente, olho no olho, fazer aquelas metodologias ativas que a gente tanto ama, então eu resolvi criar alguns vídeos com um enfoque um pouquinho mais prático para antecipar um pouquinho a nossa prática quando a gente for para o laboratório, certo? É como se fossem aulas de fundamentação teóricas pré-POPs, tá bom? Uma das aulas que a gente vai ter vai ser a aula onde a gente vai percorrer um ambiente de laboratório e a gente vai entender sobre o que está certo, o que está errado, quais são os perigos que aquele ambiente oferece. Para simular isso, eu trouxe vocês um laboratório virtual da Fiocruz, que a gente vai ver três níveis de biossegurança. Esse primeiro vídeo vai ser sobre o nível de segurança 1, então fica aqui comigo para você entender um pouquinho sobre isso, tá? Vamos começar? Entra pelo site da Fiocruz, depois vocês vão abrir aqui, vou me afastar um pouquinho, vou me afastar um pouquinho para mim aqui, vou me colocar aqui no canto, pronto. Aqui a gente vai ver uma planta em 3D do laboratório de biossegurança nível 1. Então, o que é que o sistema especifica para a gente? Nível 1 de biossegurança é adequado ao trabalho que envolva agentes bem caracterizados e conhecidos por não provocarem doença em seres humanos sadios e que possam o mínimo risco ao pessoal do laboratório e ao meio ambiente. História corretíssima. Esses micro-organismos que são manipulados no laboratório de biossegurança nível 1, eles são micro-organismos que geralmente não causam nenhum tipo de doença ao ser humano e que são de fácil manuseio em termos de boas práticas de laboratório, certo? Então, o trabalho é conduzido em geral de acordo com as BPLs e os equipamentos específicos, especiais, não são geralmente usados ou exigidos. Então, são aqueles laboratórios mais simples, onde a gente não tem muita carência de aparatos, de equipamentos de segurança individual e coletivo específicos, mas toda a paramentação é importante e as regras de biossegurança também. Então, vamos aqui, vocês vão pegar o cursorzinho de vocês e vão passar, que vocês vão ver que vocês conseguem clicar em tudo. de antemão, vamos ver as áreas. A primeira área que a gente vai ter aqui é uma área de trabalho como se fosse de escritório, né? A segunda área é um corredor que vai dar acesso à área de trabalho. Isso é importante, porque o ambiente de trabalho de laboratório, de bancada, de experimentação, ele deve ser totalmente separado desse ambiente aqui, de um ambiente de trabalho mais administrativo. Então, vamos ver primeiro o ambiente de trabalho administrativo. Será que ele significa algum tipo de risco? Vamos lá. Aqui a gente tem detalhes desse ambiente. Então, vocês vão passar o cursorzinho assim e vocês vão ver que onde ficar o dedinho assim, como se fosse para clicar, vocês podem clicar e daí extrair algumas informações. Vou clicar nessa parte aqui, aqui, que é a primeira parte. O que é que ele diz? Áreas administrativas. As áreas administrativas como escritório, sala de estudo, sala de reunião, enfim, devem estar preferencialmente separadas das áreas laboratoriais. Corretíssimo. O que é que temos aqui também marcado? Que a gente pode clicar. Exercícios de alongamento e relaxamento. Viu onde foi que eu cliquei? Eu cliquei aqui numa mesa, em cadeiras. Então, onde tem essas cadeiras, ele traz alguns exercícios para os ombros, para a região lombar, para os punhos. Por quê? Quando a gente fica muito tempo sentado, a gente está sempre sob risco ergonômico, principalmente. A gente está num esforço, que esse esforço é intenso, porém é um esforço em repouso. E aí a gente precisa, nesse sentido, criar estratégias para que esse trabalho não seja tão sofrido. Então, toda vez que vocês quiserem dar uma revisada, utiliza esse material, porque vocês podem ir e voltar. Voltei. Vou ver se eu clico em outra parte aqui. Essa parte aqui no chão está me indicando alguma coisa. Conforto em áreas administrativas. Para evitar que ocorram problemas, essa área administrativa tem que ser ergonomicamente interessante em termos de conforto acústico, de iluminação, de imobiliário, de tudo isso. Para que a gente tenha, de fato, um trabalho sendo feito da melhor forma possível. Então, aqui ele fala de iluminação, cores, temperatura, acústica. Então, tudo tem que ser agradável para que, naquele ambiente, a gente possa realizar atividades importantes. Até porque, fora do ambiente que é, de fato, analítico, a gente tem etapas pré e pós-analíticas que precisam ser realizadas e que são de fundamental importância. E para isso, a gente precisa de um suporte administrativo. Temos também essa parte aqui onde tem os computadores. Estamos sinalizando. Trabalho em computador de olho na ergonomia. Então, ter sempre cuidado em como é que a gente está trabalhando. A boa portíbula é fundamental. E ficar sempre atento a esses ângulos aqui que a gente tem é muito importante. Principalmente dos pés, a angulação da cabeça. Quando a gente passa o dia todo olhando para o computador, né? Enfim. E aqui eu acredito que seja isso. Essa parte aqui também está mostrando áreas, que as áreas administrativas têm que ser separadas. E aqui provavelmente é um armário, um guarda-volume, alguma coisa assim. Depois que eu vejo toda essa parte, eu posso voltar. Agora eu vou para essa parte aqui, que é uma intersecção entre a parte administrativa e a parte analítica. Gente, eu estou aqui na área da minha casa, certo? A área da minha casa tem muita árvore. Meus vizinhos também tem. Então, vocês vão ouvir alguns bichinhos, como cachorro, galo, galinha, passarinho. Mas está tudo certo, tá, gente? É porque esse é um lugar agradável de gravar os vídeos e me deixa mais em contato com a natureza nesse momento de pandemia, que eu acho que é super importante. Se o galo me deixar dar aula, vai ser bom. Mas já já ele para de atormentar. Tadinho, né? A única coisa que ele faz é isso. E até nisso a gente querer controlar, né? Mas enfim. Vamos ver essa parte aqui no meio? Olha o que é que tem aqui no meio. Olha. O que é que é isso, hein? O que é que é isso? Aqui a gente já tem algumas coisas que a gente pode clicar. Vamos clicar nessa parte aqui. Janelas e visores. Por que é importante a gente sempre ter janelas e visores nos prédios, né? Onde ocorrem experimentos? Para que a gente possa ver o que está acontecendo do outro lado, né? É importantíssimo que isso seja visível para que se acontecer algum problema dentro daquele ambiente, a gente possa detectar aquilo com mais facilidade. E saber o que está acontecendo, se está havendo experimentos, certo? Então, tem visores, tanto nas portas, quanto em formas de janela também, certo? Temos também aqui esses dois equipamentos importantíssimos. O chuveiro e lava-olhos de emergência, que são equipamentos muito importantes quando a gente trata principalmente de riscos de acidentes relacionados a incêndios e de riscos associados a queimaduras, cáusticas ou ácidas, enfim. Algo que remeta a esse tipo de acidente, nós precisamos desses dois equipamentos, apostos e, vamos dizer assim, funcionais, para que tudo isso aconteça. Temos também os extintores, existem diferentes tipos de incêndios para diferentes tipos de incêndios e isso vai ser estabelecido de acordo com as atividades que são executadas naquele ambiente de laboratório. Os reagentes, nas práticas que são realizadas, né? Mas precisa ter o extintor. E aqui a gente tem algumas informações importantes, né? Em aula, nas aulas anteriores, eu falei um pouquinho sobre esses riscos, então é importante que vocês assistam as aulas anteriores para a gente discutir melhor essas aulas um pouquinho mais à frente, tá bom? Temos também essa porta que está nos sinalizando alguma coisa. As portas, elas precisam, né, de divisores, elas são muito importantes para a gente barrar, né, o fluxo de pessoas que não podem estar ali e, dependendo do tipo de laboratório, essa porta, ela deve ser diferenciada. Nesse caso, a porta de sentido de abertura, observa os fluxos nas áreas laboratoriais, tem dispositivo de fechamento automático e maçaneta cujo acionamento permite a abertura sem a utilização das mãos. Por que que isso é importante, pessoal? Porque as mãos, né, são as principais formas de transmissão, né, de contaminação, tanto hospitalar quanto laboratorial. Então, é através das nossas mãos que as doenças se espalham pelos espaços, porque nós higienizamos muito pouco. E quando higienizamos nossas mãos, higienizamos da forma incorreta. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso depois, tá? Mas, de antemão, eu já explico para vocês que essas portas de laboratórios, preferencialmente, tem dispositivos que auxiliam a abertura da porta sem precisar você colocar a mão, tá certo? Essas portas devem ter uma proteção contra fogo ou com materiais que retardem a chama. E essas portas precisam de sinalização. Sinalização de biossegurança, sinalização de produtos radioativos ou qualquer outro tipo de sinalização que venha a ser importante para o bom funcionamento daquele espaço. Tá bom? As aulas de sinalização também estão disponíveis. Depois que a gente viu todo esse espaço aqui, a gente tem o espaço analítico. Vamos entender um pouquinho sobre ele? Bom, o espaço analítico, ele tem muita coisa para a gente analisar. Tem essa parte aqui, essas partes aqui, ó. Vamos começar entendendo como é esse espaço analítico. Entramos aqui, temos refrigeradores. Refrigeradores são muito importantes para a gente guardar amostras e alguns reagentes mais delicados. Acredito que isso aqui seja uma caixa de descarte de perfurocortantes. Isso aqui a gente vai descobrir o que é. Temos cadeiras, que devem ser utilizadas no momento em que a gente está fazendo algum preparo, como a pipetagem ou algo que a gente precise parar, sentar e fazer com calma. Então, temos aqui uma estante de reagentes, pias, lixeiros, coletores, né? Outra caixinha de escarpax. Aqui uma porta que parece ter algum significado importante. E aqui alguns equipamentos, né? Acabei clicando numa parede aqui sem querer. Mas vamos ver o que é que tem essa parede. As paredes são divisões do laboratório, né? Que podem ser temporárias. O material de custo é relativamente baixo. Para que seja tirado ou ajustado de acordo com a instituição. Isso aqui não é toda a instituição que utiliza. Mas em algumas instituições federais, públicas, utiliza-se muito esses divisores mais simples. Onde a gente pode fazer mudanças no laboratório com mais frequência, de acordo com o crescimento desse laboratório, né? Tanto o acabamento quanto o revestimento devem ser com material de fácil limpeza. Que não junte poeira, nem outros tipos de sujidades. E sejam de um material que não propicia a proliferação de micro-organismos como fungos. Porque vocês sabem que os fungos gostam de crescer em paredes úmidas. Então, para que isso não aconteça dentro do ambiente laboratório, todo esse material que é utilizado deve ser expoelido com muito cuidado. Fora as paredes, o que mais a gente pode ver? Vamos ver aqui, vamos fingir que a gente está entrando, né? E aí, olhamos o que tem aqui. Vamos olhar essas cadeiras, o que é que se sinaliza para a gente. Mobiliário, né? Seleção do mobiliário deve ser baseado no custo, flexibilidade desejada. Devem ser construídos para que a gente consiga ergonomia, funcionalidade, um material de fácil limpeza, né? Tudo aquilo que a gente tem que ter no laboratório. E durabilidade, né? Para que não seja generoso. Além disso, esses espaços que têm mobiliários, tem que ter muito cuidado com a ergonomia também. bancadas, as bancadas são de extrema necessidade, né? Para o ambiente de laboratório. E essas bancadas, elas são geralmente numa altura, uma profundidade de 0,75 metros, né? Com o espaço na parte posterior de 0,20 metros. E o espaço entre as bancadas de aproximadamente 0,70 metros, né? Com a altura entre 0,75 e 0,90 conforme as posições dos trabalhos em pé ou sentado. Então, vocês vejam que as bancadas, elas têm que ser pensadas, assim como outros elementos, para que a gente não sofra tanto em termos de risco ergonômico. Então, quando você vai comprar uma cadeira, quando você vai comprar algum tipo de mobiliário, você tem que levar em consideração que você tem bancadas. Geralmente, essas bancadas podem ser fixas, material extremamente resistente. E por isso, a gente precisa ter bastante cuidado. Lembre-se que essa parte de cima da bancada, né? Onde fica mais em contato com os materiais reagentes, fogo e qualquer outro tipo de elemento, essa parte de cima da bancada, ela precisa ser de um material que não seja de fácil combustão, um material que seja inerte. Por isso que geralmente utiliza-se mármore, granito, porque são resistentes, né? Esses materiais são geralmente bastante resistentes e lisos. Facilita a limpeza. Além das bancadas, nós temos aqui, aqui está mostrando bancada ainda, além das bancadas, nós vamos ter essa caixinha aqui. Caixa de descarte de resíduos do grupo E. Quais são os resíduos do grupo E? São os perfurocortantes. Então, esses resíduos perfurocortantes, eles não podem ser depositados de qualquer forma no lixo comum. Eles devem ser acondicionados numa caixa como essa, caixa de escarpax. Essa caixa geralmente ela vem com uma estantezinha, um apoiador, que é aficionado na parede. Você coloca essa caixa de escarpax, a gente faz a montagem, coloca, e ela só deve ser preenchida até em torno de dois terços da sua capacidade. Ela tem um nivelzinho para mostrar, certo? É importante que isso seja levado em consideração, porque os resíduos perfurocortantes, eles são muito fáceis de proporcionar algum tipo de contaminação, como vocês já sabem. Então, é nesse momento do manuseio do perfurocortante que acontecem os acidentes de laboratório e acontecem as contaminações por fungos, vírus, por bactérias, por outros tipos de micro-organismos potencialmente patogênicos que estejam presentes numa determinada amostra. Então, é muito importante que a gente tenha tanto esse tipo de material quanto um plano de gerenciamento de resíduos, certo? E aqui, nesse site, vocês têm uma abazinha onde vocês vão ter acesso a esse tipo de plano que a gente já viu em ano. Além das caixas de escarpax, a gente tem aqui alguns lixeiros, né? Descarte do grupo A. Qual é o grupo A? O grupo A é aquele resíduo biológico, mas não necessariamente aquele resíduo associado a um perfurocortante, né? Eles... Esses resíduos são culturas de estoque, são micro-organismos, misturas de meios de cultura, enfim. São alguns tipos de materiais que não necessariamente estão associados a perfurocortantes, mas estão associados, sim, a micro-organismos potencialmente patogênicos ou materiais que podem servir como substrato de micro-organismos, como meios de cultura, certo? Então, esses materiais têm que ser muito bem acondicionados. Como vocês podem ver aqui, aqui a gente tem esses resíduos que são colocados em sacos de lixo brancos, leitovos, né? E também temos alguns resíduos de outros tipos, como resíduos de atividade de vacinação, temos também resíduos de bolsas de transfusão de sanguínea, temos também resíduos de materiais utilizados para... em pesquisas, né? Ou outros materiais que são utilizados para fazer alguns procedimentos médicos, como dializadores, enfim. Então, existe uma série de classificações de resíduos do grupo A que estão englobando aí os tipos de resíduos, levando em consideração que os organismos que são utilizados nas pesquisas, que são ratos, camundongos, coelhos, até animais de grande porte, eles geram resíduos no final, depois que a gente utiliza esses animais. Esses animais são eutanasiados, eles são considerados, no final, resíduos, né? Resíduos biológicos. E todos eles estão dentro do grupo A. Então, eles precisam ser acondicionados da forma correta, depois eles são coletados, enfim. Se precisar fazer algum tipo de neutralização, precisa ser feito, enfim. Então, tudo isso a gente já viu em aulas anteriores, mas só para lembrar que é nesse tipo de ambiente que a gente coloca o resíduo. Depois que vimos essa parte, desses tipos de resíduo aqui, acho que a gente já viu tudo, a não ser essa portinha aqui, que é a saída de emergência e precisa ser assinalada. Como vocês já sabem, verde, verde, significa uma atenção especial para a saída de emergência ou que é as orientações corretas a serem feitas. e aqui mais uma janela e divisão, certo? Então, pessoal, esse foi o laboratório de biossegurança nível 1. Os próximos vídeos vão mostrar as especificações de laboratórios nível 2 e 3. Então, fiquem ligados e até o próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.